Saiba como proteger seu fígado de substâncias tóxicas, hepatoprotetor. O protetor hepático da Unifarma conta com uma formulação especial para atletas de alta performance, primordiais nos cuidados com a saúde do fígado. Composto natural extraído do fruto da planta medicinal Cardus marianus, cardo mariano, reconhecida pela sua atividade antihepatotóxica, ou seja, protege a integridade e a função hepática de eventuais substâncias tóxicas. É utilizada no tratamento de hepatopatias crônicas, cirrose, eixartose e lesão hepatotóxicas, produzindo melhora dos sintomas clínicos, cefaleia, astenia, fraqueza, distúrbios digestivos, entre outros.